Nascido para lidar com muito perigo com ganho civil Eles dizem não ser uma dessa Mas estão apavorados Ele é uma aberração genética É de uma genética invejável, cara Meu Deus do céu É bem sinistro mesmo É um humilhado Ele é uma exceção a ré O brasileiro do Acre pode chocar o mundo Rapaz, é desse, é que bizarro Ninguém tem a genética do Ramon Ramon é o cara mais perigoso Sim Você está entrando ali para assassinar Você não está entrando para ganhar um campeonato Nós vamos lutar Nós vamos continuar até o fim Qualquer que seja o custo Nunca vamos nos render Agora o Ramon é a maior ameaça que o Wampster já teve na categoria E você tem que meio que mostrar isso para ele É um humilhado 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 É o humilhado É a Eu sou alto E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.